Olá, viajantes! A montadora italiana de luxo Ferrari irá abrir em terras espanholas o seu primeiro parque temático na Europa. Previsto para esse ano de 2017, o projeto é fruto de parceria com a empresa Porte Aventura e ocupará uma área de 60 mil metros quadrados, com investimento estimado de 100 milhões de euros. A Ferrari Land ficará em um complexo de diversão situado na cidade de Salon, na Catalunha, a 110 quilômetros de Barcelona, e terá a montanha-russa mais alta do velho continente, com um pico de 112 metros. A atração, um acelerador vertical de 880 metros de comprimento, permitirá mais de mil pessoas por hora sentir a emoção de passar de 0 a 180 quilômetros por hora em 5 segundos. Também haverá um circuito de velocidade de 570 metros de extensão e oito simuladores que darão a adultos e crianças a sensação de guiar uma Ferrari. Entre as atrações, as obras começaram em meados de 2015 e deverão ser concluídas até o fim desse ano. Esse será o segundo parque da montadora do mundo. O primeiro foi inaugurado em 2010 e fica em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. Para saber outras novidades de turismo e dicas de viagem, me acompanhe aqui na TVDL. E aí E aí